Na Cargo X, nos reunimos mensalmente em nosso All Hands. O objetivo dessa reunião é falar sobre os nossos resultados e compartilhar estratégias da empresa. Em outubro, compartilhamos os lançamentos do app e discutimos sobre o nosso propósito de termos a maior rede conectada de motoristas do Brasil. Temos muito trabalho, mas também nos divertimos por aqui. Veja como foi o nosso evento de Halloween. Doces ou tecnologia? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL